Obrigada. Bom, há 21 anos, Gil Carvalho fundou o jornal Terras do Demo. A Rita Belinha foi até Moimenta da Beira conhecer o jornal local que faz a diferença na vida daqueles que emigraram. Mas há outra curiosidade, é que o proprietário do jornal é pai de um colega nosso, de um jornalista da RTP. Um jornal com o nome de vinho. Estamos em Moimenta da Beira. Sabia que aqui há um jornal com 20 anos, que é feito desde sempre pelo mesmo homem? Pois é, o quinzenário Terras do Demo é feito por Gil Carvalho, para quem este jornal é a grande paixão da sua vida. E o mais curioso é que ele é pai de um colega nosso da RTP, o jornalista de desporto António Pedro Carvalho. Nós vamos à redação conhecer tudo sobre este jornal. 20 anos, quase 21, do seu Terras do Demo. Que jornal é este? Conto-nos tudo. Exatamente, este é um jornal regional. É um jornal que dá voz a muita gente e um jornal essencialmente virado para os nossos imigrantes. O jornal normalmente, digamos, é feito só por uma pessoa, que eu estou aqui durante todos os dias do ano, quase 365 dias. E que amor é esse que urna este jornal há 20 anos, Gil? Este jornal é o meu quarto filho. O maior reconhecimento que o jornal pode ter é o amor que todos os colaboradores têm com o jornal. Como é que é ser colunista das Terras do Demo? Para mim é um prazer porque naturalmente estou a fazer uma coisa que gosto, estou a falar da história das minhas gentes e, portanto, para mim é um gosto profundo. Eu sou apenas um pequeno colaborador, faço, tenho uma crónica que faço todos os 15 dias com todo o gosto, não é? Todo o mérito é de facto do Gil, isso não há dúvida. Dá-me um gozo muito especial trabalhar com alguém que tem este mérito e que tem esta disponibilidade e que tem esta carolice, porque não é possível de outra forma. O Sr. Gil é um bom diretor do Terras do Demo? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Para mim é como que sejamos irmãos. O António Pedro, presentemente, é um orgulho do jornal. É por sua causa que ele é jornalista? Sim, sim. O António Pedro não pisasse este chão, não andasse aqui, digamos, comigo, porque o Topé que começou a fazer de lá de futebol comigo tinha sete anos. Tem aqui as credenciais todas dele? Tem, estão ali assim, as credenciais, que é uma paixão dos meus, e os que vêm para aqui, tarde, centram-se aqui a ver, e o Topé já teve, não sei, onde... Quantas credenciais é que tem para aí? Não sei. Eu queria muito ver também, é o primeiro número do Terras do Demo? Sim, tinha uma nota de abertura, escrita por mim, tinha um grande evento que se realiza em Movimento da Beira, que são as festas do Conselho. Tem o João Paulo II, recebeu o município de Serrancelho, e tem aqui o desporto, equipa de futebol, o desporto e o Tete, o Câmara Municipal em França. E acreditava que ele ia, 20 anos depois, ainda estar por aí a ser vendido nas bancas? Acreditava, acreditava porque, sabe, as coisas que são feitas com amor, não têm, normalmente não têm fim. Quantos anos mais é que acha que vai fazer o Terras do Demo? Não sei, se calhar até morreram. Uma noite, um dos amigos meus levaram-me para Paris, e então andamos no Clé-Rouro de Paris, fomos ao Cimentos ao Torre, e então, para aí, umas 4 da manhã, fomos a uma tasca, que era mesmo uma tasca portuguesa, e então, como vi-me... Porquê, contra um lar? Porque numa mesa estava o jornal cheio de vinho. Foi um momento ímpar na minha vida. O jornal, o Terras do Demo, mesmo como vinha, ele era o jornal, o movimento. Gil Carvalho está connosco, e o Topém, e o Topém Carvalho também. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigada. Gil, vamos começar por si, até porque nós agora vemos e ouvimos mais vezes o seu filho. Gil, este é um exemplo que também quer deixar a todos os que se reformam e ficam a olhar para o resto da sua vida quase que apenas à espera do derradeiro dia? Exatamente. Foi esse o objetivo e o propósito principal. pude ter visto exemplos lá em Moimenta de pessoas que se reformavam e andavam quase a dar com a cabeça nas paredes. Sem saber o que fazer, não é? Desorientadas. E então eu, 5 anos antes de me reformar, eu comecei na Câmara de Moimenta da Beira, como contínuo, e reformei-me como chefe de repartição. Porque, conseguindo isto, um bocadinho também da minha vida, que subia pulso estes degraus todos. E faltavam 5 anos, eu comecei a fazer a minha contagem de serviço. Sim. E a pensar o que é que eu viria a fazer cá para fora. Depois de andar por estes jornais todos, lá da região, pelas rádios, ajudei a fazer alguns programas da televisão, que era o Res Pública, um programa muito, muito engraçado, que andava pelas vilas. E comecei a pensar o que é que eu iria fazer... Até aqui era depois das 5 e meia. Sim. Tinha o tempo livre todo o mundo. Só que agora é todos os dias. E a partir do momento que sai da cama. Agora a reforma ocupa mais tempo, não é? E arrastou-me para isto. Foi. Pronto, eu entrei ali nesse esquema, tive o jornal 5 anos em minha casa. Sim. Foi aí que o António Pedro começou a ver por lá papéis espalhados por tudo quanto a sítios, capas de jornais no chão, eu deitava-me no chão a ver qual era a capa do jornal que eu ia fazer. O próximo número é tentar também tirar ideias das capas anteriores, porque as minhas capas são umas capas engraçadas e elogiadas por muitos colegas meus. Ainda bem. O resto da família concordou com essa opção de se envolver, continuar envolvido mesmo na reforma? Não teve outro remédio, não é? Sim, mesmo... Ou a reação foi, tu ocupa-te homem, tu ocupa-te. Não, porque eu quando me casei já fazia relatos de futebol, por depois fora. Claro, claro. E por consequência, a minha esposa já ficava no carro a ler livros e mais livros. Ó António, tu acabaste por ter aqui, da parte do teu pai, esta inspiração. E ele também é o culpado daquilo que tu és hoje, enquanto jornalista. Sim, nós somos três irmãos, apesar de termos seguido todos à área das letras, eu acabei por herdar o jornalismo. Isto porque eu desde miúdo, como lembro, ao fim de semana, portanto, durante a semana era a escola normal, ao fim de semana, ao sábado, eu fazia os trabalhos todos de casa, para o domingo o acompanhar nos relatos de futebol. Ele fez, fazia antigamente a 3ª Divisão Nacional, porque corríamos aqui a Zona Norte. Sim, sim. E aos 7 anos, ele, portanto, ele disse, vais fazer hoje um primeiro relato, era um movimento da Sporting Lamega em Júniors, e escreveu-me o relato todo. Escreveu? Escreveu-me o relato, ou seja, o início, o início, boa tarde, bem-vindos. Eu peguei naquilo e disse, desculpa lá, mas eu vou fazer à minha maneira, e deitei o papel fora e comecei ali a fazer o relato de futebol com 7 anos. Tem lá uma cassete daquelas antigas. Sim, sim, sim. Está perdida lá em casa que... Com o teu relato. Comprova isso, comprova isso. E no final, e no final, ele fazia também as despedidas, que eu escrevia. Mas ele fazia à moda dele. E do Municipal de Matão despede-se a equipa de reportagem da IR... Rádio Ribatabra, já não me lembro. É até uma próxima oportunidade, com um abraço do tamanho deste campo de futebol. E ele acrescentou. E até domingo em Mortágua. Nunca eu tinha pensado ir a Mortágua. Já estava a reservar. Já estava a reservar. Não, e depois surge-me isso. E, portanto, eu começo a fazer rádio nesse sentido. E depois, durante a faculdade, também fiz muitos relatos em rádios regionais. E como ainda não tinha a carta de condução, o meu pai acompanhava-me. Então, ele era o meu comentador. Portanto, vendíamos um pack. Levo dois pago um. Exatamente. Levo dois pago um. Ou seja, tu nunca tiveste dúvida no que ser na tua vida? Não, nem nunca tive... Tiveste tempo certeza. Os meus pais me cortassem os pés e dissessem, não, vai para Medicina ou para Engenharia, porque realmente é o que te realiza. Não, deixaram-me ir, formei-me academicamente em Viseu. E depois, a partir daí, começa também uma subida, uma mudança para Lisboa. E levaram aos colegas dele. Aos fins de semana, para ver como é que se fazia jornalismo. Era o estágio. Porque ele só tinha uma zera à teoria. Sim, claro. E o cízo da prática. E eles adoravam isso. Mas a verdade é que este jornal, para além de ter uma importância muito grande também na vossa família, acabou por ganhar uma importância também em todo o concelho e além fronteiras. Mas são muitos imigrantes também que acabam por matar saudades da terra. Muito sério, eu tenho uma experiência curiosa porque eu tive meio ano em Espanha, em Granada, na altura, num estágio profissional. E senti um pouco do que é ser imigrante e receber um jornal destes em casa. E ver quem morreu, ver cá um caminho novo que levou ao catrão, ver o programa das festas da terra. E eu aí senti isso na pele. E portanto, é por isso que nós recebemos muitas chamadas. Ainda ontem dizias-me que recebeu uma mensagem de um senhor em França que não está a receber o jornal. Mas muitas vezes o que acontece é que os carteiros são portugueses e ficam com o jornal. E então o jornal já não chega a casa. É por isso que servem as assinaturas, não é? Exatamente. Tem que dizer ao carteiro para fazer a assinatura. Já aconteceu aqui no Porto com um assinante meu, que era de Moimenta, não recebia o jornal. Um dia encontrou o carteiro. Ouça lá, você lá vai-me o jornal, leve-o, porque o jornal é vistoso. É da minha terra. Então, mas este jornal é para si? Não, mas este jornal foi lá para casa. E então descobriu que o carteiro era de uma franguesia perto de Moimenta. É verdade. Via o jornal, ficava com ele e não entregava. Então esse meu amigo e assinante fez um acordo com ele. Primeiro quem lia o jornal era o meu assinante. E depois deixava na casa para o carteiro levar. Estamos com o tempo da nossa entrevista praticamente... Como tu sabes, António, o tempo em televisão. Dizem-nos ao ouvido. Este é o número 1 e o 400, onde é que anda? O 400, por acaso, não veio. Mas tens aí o 20, portanto, esse é o 20. Este que tenho aqui é o do 20º aniversário. Exatamente, foi em junho do ano passado. Desculpem. E o número 1 de junho de 96, ainda era o Papa João Paulo II vivo. Desenhar. Exatamente. Aqui está. Portanto, este também é um dos últimos que saíram. E esta semana saiu essa edição 400. Que é um número redondo. Não sei se vai chegar ao 500. Espero que seja. Vai, não vai. Não tem outro remédio. Vai, vai, vai. No outro lado, há também uma coisa muito importante. Diga. É que a redação funciona no edifício da minha esposa. Que não me cobra absolutamente nada. Já me deu a sorte. Ainda bem. Não há renda. Olha, deixa-me mandar um abraço para a Moimenta da Beira. Sim. Para todos os que nos estão a ver em Moimenta da Beira. a todos os nossos imigrantes. E que aponham incondicionalmente o jornal. E para toda a população de Moimenta da Beira. Que tem um carinho enorme por esta figura. A quem eu chamo de pai. E por acaso é teu pai. E portanto, um abraço para todos. Moimentenses, não é? Moimentenses. 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 Muito obrigada. Quando eu for presidente do clube, vais ser treinador do Moimenta. Está a combinar. Está a fazer o que vai ser. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E parabéns. Então um jornal para chegar a todos os cantos do mundo. Para já. Porque o nosso tempo em televisão é assim. Fica a saber que daqui a pouco vamos receber os atores Cunha Carvalho... Cuxa, Cuxa, Cuxa Carvalheiros. Sabe que eu vejo mal lá hoje. Não, nada. Marcos Daredo e Romeu Costa. Até já. Não perca. Até já. Tu o vejo mal. Os atores Cuxa Carvalheiros, Cuxa Carvalheiros, Marcos Daredo e Romeu Costa vão estar amanhã em Braga com a peça Encontrar o Sol. Mas antes disso, passam pela praça para nos contarem tudo sobre o evento. Não perca a conversa. Daqui a pouco. Não perca a conversa. Não perca bakalım. Não perca vermbeiß. Não perca.